Lição 53, Aves Domésticas e de Caça, Pratos de Cozinha Internacional Pato com Laranja Ingredientes necessários para a sua confecção Pato Óleo Vinagre Sal e Pimenta Açúcar Fundo de Vitela Demiglace Laranjas E Limão Como utensílios, fuzil, facas pequena e média, garfo de cozinha, canelador, descascador de legumes, a tábua para os cortes, caçarola, tacho, passador chinês E, finalmente, a travessa, em que iremos apresentar o pato com laranja já pronto Tapamos o pato com sal E, na caçarola, em que deitamos um pouco de óleo Deixando aquecer Vamos corá-lo Aqui temos o pato a corar Já está de um lado E vamos agora corar pelo outro E vamos agora coro Adicionamos agora o fundo de videla o demi-glace e tapando deixamos estufar. Entretanto, retiramos o vidrado do limão assim com o descascador de legumes. Cortámo-lo então em juliana fina, assim. Cortámo-lo então em juliana. Cortámo-lo. Fazemos agora o mesmo com o vidrado da laranja. Cortámo-lo então em juliana fina, assim. Cortámo-lo. Começando por tirar a casca e toda a pele. Cortámo-lo. Aqui temos os gomos. Cortámo-lo. Aqui estão. Aproveitamos o sumo. Aproveitamos o sumo. E agora todo este sumo juntámo-lo ao pato que está a estufar. Entretanto, vamos brinjir as julianas de laranja e limão e a seguir vamos levar o açúcar a ponto de caramelo Isto para formar, juntamente com o vinagre, aquilo a que se chama uma gástrica. Aqui temos o açúcar em ponto de caramelo e agora juntamos vinagre, assim, formando aquilo a que se chama gástrica. Isto irá transmitir ao molho do pato um sabor agridoce muito agradável. Deixamos agora ferver até se integrar o vinagre totalmente com o açúcar. O pato está pronto e vamos empratá-lo. Deixamos, entretanto, apurar um pouco o molho e adicionamos, então, a gástrica, ficando pronto. Aqui temos o molho já pronto. Retiramos o fio ao pato Passamos o molho pelo passador chinês e cobrimos o pato abundantemente desta forma. Dispomos a juliana de laranja e limão por cima, assim. E guarnecemos com os gomos de laranja nos extremos. Enfeitamos ainda com lâminas de laranja caneladas. E pronto. Aqui temos o pato com laranja pronto a servir com o respeitivo molho. Aqui está. É pato com laranja. E aí E aí E aí Amém.